A maconha do tipo skunk e a cocaína foram condicionadas de forma estratégica para despistar as fiscalizações. O destino da carga seria o estado do Pará. A carga foi apreendida dentro de um caminhão no porto da Seasa, em Manaus. O prejuízo é estimado em mais de 20 milhões de reais. E nós conseguimos identificar a transportadora que esse caminhão iria ser colocado numa balsa para seguir depois no estado do Pará. Com o apoio do cão frejador da Guarda Municipal, nós fizemos uma vistoria em diversos caminhões dessa transportadora e o cão sinalizou para um caminhão onde estaria possivelmente entorpecente. Durante a abordagem da polícia, um homem de 42 anos foi preso, motorista do caminhão. Nós fizemos a vistoria na presença tanto do motorista quanto dos representantes da empresa e dentro de uma carga de plástico foram encontradas diversas caixas de papelão contendo tabletes de substância entorpecente. Tanto maconha quanto cocaína. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, só no ano de 2023, as forças de seguranças no Amazonas apreenderam mais de 30 toneladas de entorpecentes. Esse é um dado bastante relevante, o que mostra o quanto a Polícia Civil está especializada, está preparada, fazendo justamente essas conexões investigativas para chegar a essas apreensões. Obrigado. Obrigado. Obrigado.